A M-Pesa para mim, a M-Pesa para mim é tudo. O M-Pesa é o maior serviço financeiro móvel em Moçambique que permite transferir, levantar dinheiro e pagar serviços através do celular. É um serviço inovador que veio facilitar a vida dos moçambicanos, permitindo que estes possam movimentar o seu dinheiro a qualquer hora, onde quer que estejam. Foi lançado em 2013. Volvidos sete anos, conta com cerca de 4.4 milhões de clientes ativos. Cada vez mais enraizado no cotidiano dos moçambicanos, o M-Pesa, em parceria com a IFC, International Finance Corporation, procurou novas formas de impactar positivamente as suas vidas através de iniciativas de responsabilidade social nas áreas de saúde pública e, em especial, na inclusão social da mulher. Mas tudo isto não teria sido possível sem a dedicação e o empenho dos nossos colaboradores. Nos primeiros anos, a M-Pesa foi de grandes desafios. Sendo dinheiro móvel ou dinheiro eletrónico um conceito novo, tentar criar estratégias de trazer este mesmo conceito para um grupo-alvo, que eram pessoas que não tinham acesso à banca formal. Estar no M-Pesa, no departamento, com a maioria de trabalhadores de sexo masculino, não tem representado grandes desafios para mim, tendo em conta que a própria M-Pesa dá-me oportunidades de poder exercer as minhas atividades na área de informática e poder também contribuir para aquilo que é o crescimento do serviço. Foram realizados mais de 100 fóruns mulheres focados na inclusão de gênero e educação financeira por todo o país, onde foram engajados aproximadamente 1 milhão de moçambicanos com o objetivo de cultivar boas práticas e introduzir conceitos como investimento e poupança. Nestes fóruns também foram realizadas ações de saúde pública e cidadania como testes de HIV e tensão arterial, imunização de tétano, palestras de prevenção do HIV e planeamento familiar, emissão de bilhetes de identidade. Para estes eventos foram treinados 330 líderes de opinião locais para fazerem chegar a mensagem junto das suas comunidades. Agora como temos essa via de M-Pesa para estique, M-Pesa, há mamães que estão a agradecer porque estão a crescer. Já há mulheres que não têm condições, mas através desta plataforma que foi encontrado, então há possibilidade que eles possam mudar de verdade a vida deles. M-Pesa ajuda muito lá na comunidade, porque em M-Pesa a pessoa pode enviar dinheiro para uma família dele que está em outra província. Para além do seu compromisso com os seus clientes e as causas sociais, o M-Pesa tem programas de capacitação direcionados aos seus agentes. Hoje, o M-Pesa conta com mais de 30 mil agentes espalhados pelo território nacional. Em parceria com a TecnoServe, várias formações foram feitas sobre a educação financeira, habilidade de negócio, agenciamento financeiro e habilidades de vida como sensibilização ao gênero, comunicação, negociação e autoconhecimento. Depois dessa formação, eu pude conhecer melhor os meus clientes. Eu aprendi a lidar mais com o negócio, aprendi a lidar melhor com o meu dinheiro, sobre diversificar mais os produtos que eu tinha para oferecer. No início eu só tinha por aí mil metigás e eu comecei a trabalhar. No primeiro dia, eles abriram a conta aqui mesmo. Dentro de uma semana, foi uma bomba. O M-Pesa logo pegou. Então dali comecei a investir, a investir, a investir até hoje. E eu estou muito satisfeita. Com o aparecimento de novo coronavírus, o papel do M-Pesa tornou-se mais preponderante, sendo visto como uma alternativa mais segura para permitir que milhões de moçambicanos continuassem a fazer as suas operações financeiras, enquanto respeitam as medidas de isolamento social. Com o incluído da pandemia, a nossa prioridade foi para a proteção dos nossos colaboradores no escritório e no terreno. A nível do suporte da nossa rede de agentes, distribuímos 30 mil kits de lavagem de mãos por todo o país e esperamos que essa iniciativa sirva não só para manter os nossos clientes e agentes seguros, mas também qualquer utente dos mercados onde o agente em Pesa opera. Eu acho que os moçambicanos hoje estão muito mais abertos ao mundo digital. Vemos clientes a pedirem meios de pagamentos digitais e também vemos comerciantes e empresas a pedirem o mesmo. Nós notamos que a aderência a soluções que nós já tínhamos disponíveis começou a aumentar bastante neste período. Com mais de 33 mil agentes hoje, podemos dizer que fazemos parte da vida desses mesmos agentes na sua jornada para atingir a independência financeira. O número de contas móveis tende a aumentar, o que ajuda de grande forma os objetivos da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Queremos levar uma empresa para todos, queremos implementar mais soluções digitais para os nossos clientes, para os nossos comerciantes e para os nossos parceiros empresariais. Há pessoas que não tinham emprego, mas através da M-Pesa pode ser agente e a vida está a andar. O meu sonho é que é que a M-Pesa cresça para todo mundo. Já está. Fica seguro. Evita a propagação do coronavírus. M-Pesa. Facilita milhões de vidas.